Oi, tudo bem? Tudo! Qual o seu nome? Raquel! Raquel, você está indo aonde? Eu estou na casa do professor Pardal! Onde fica? É, fica aqui no Ribeirão! E o Ribeirão fica em que cidade? Em Santa Maria Magdalena! Até parece que o banheiro que caiu do céu Fez ficar de cabeça para baixo Você já conhecia, Raquel? Eu já vinha muitos anos atrás Aqui Quando eu era pequenininha de 5 anos Quando eu era criança E você convida as pessoas para virem passear em Santa Maria Magdalena? Convido muita gente Eu só vim aqui para visitar Com o moço aqui que me levou daquele carro ali Que o nome dele é Nestor Lopes Eu vou mostrar a vocês também ali embaixo e ali em cima Tá bom? E gente, deixa eu falar uma coisa com vocês Eu acho que o banheiro que caiu lá do céu Eu acho que derrubou essa casa aí, hein? Eu acho que tem gente aí dentro dessa casa Eu quero convidar vocês para ir na minha cidade de Magdalena Santa Maria Magdalena Gente, olha aqui para a câmera Agora eu vou mostrar para vocês lá em cima E o banheiro onde caiu O óbvio do céu Vamos lá Passa por aqui Olha gente, porque o banheiro caiu Olha o banheiro, que caiu lá do céu Muito legal, hein? Até o relógio está de cabeça para baixo Meu Deus do céu Agora vamos para a casa do professor Pardal Olha gente, olha Está tudo cachoeira Pode vir aqui, Nestor, para tomar banho depois? Pode vir com a roupa? Ei, sim Vai ser uma deleta E essa também vai entrar Olha que maravilha Gente Já passamos da fonte Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês Bem legal Eu dentro da Cachoeira Hoje a casa do professor Pardal está fechada Outro dia eu voltarei Casa do professor Pardal São Paulo Pardal está fechada E você vai lá E você vai lá